Vamos lá, Beto. Quem escolheu o dente errado vai tomar uma mordida. Você começa. Muito fácil. Ah, não. De primeira. Nossa, foi feio, hein? Foi feio a situação. Calma, calma. Vai, vamos. Revanche, revanche. Eu confio no seu potencial. Vai lá. Agora eu vou apertar esse aqui. Vou apertar dois de uma vez. Que isso? Dois de uma vez mesmo? Não tem medo, não. Ó. E agora? Sobrou cinco, eu acho. Mas que horror. Foi feio, hein? Foi feio, hein? Ele apertou dois de uma vez e você está roubando. Não, vou apertar quatro de uma vez, então. Não, está roubando, está roubando. Ó, calma aí. Não, deixa comigo, ó. Um, dois, três, quatro. Calma aí. Esse aqui. Agora foi. Não, estou confiante. Esse aqui é muita técnica. Eu conheço, eu conheço. Vai lá, Beto. De novo. Vamos fazer outra coisa. Eu não vou ficar perdendo assim, não. Não, por quê? Mais uma, vamos lá. Não, não, não. Chega, chega. Desafio do Joaquim Po. Agora o Beto não vai me vencer. Pedra, papel ou tesoura, faça a sua escolha e vamos lá. Vamos lá. Eu vou humilhar de novo. Sinto muito, Robin. É muitos anos de treino. Joaquim Po. 1 a 0. Joaquim... Empatei. Já é um sinal. Joaquim Po. Mais uma vez humilhado, hein, Robin. Está feio, hein? Está feio para o seu lado, hein? Um desafio que o Beto não vence é no arco e flecha. Vamos lá. Acho que o arco e flecha é o perco mesmo, porque o Robin é o famoso Robin Hood, né? Vai provar lá? Vamos. Vamos lá. Desafio agora é com arco e flecha. O objetivo é derrubar o pino de boliche que está aqui na frente. Só bora. Errou. Errei por pouco. Agora é a vez do Beto. Vamos ver. Beto está preparado. Ele coloca a flecha aí. Beto me humilhou em todos os desafios. Em todos? Não, porque agora a gente vai ter o desafio final, Beto. E é um desafio que envolve luta, mas pode ficar tranquilo que não é luta na vida real. Não vai precisar se machucar, não. Fica tranquilo aí. Vai ser uma batalha no Metal Revolution. E aí, Beto? E aí o quê? E aí que eu vou ganhar de novo. Não, não é possível. Eu não aguento mais. Não, não. Eu não aguento mais só ganhar. Já que eu não consegui vencer o Beto em nenhum desafio, agora vamos resolver bem aqui no Metal Revolution. Só bora. Estou aqui no Metal Revolution para uma super batalha com o Betão do Pão. Eu tenho que vencer ele nessa luta. Cansei de ser humilhado em vários desafios. E aí, Beto? Você está preparado? Robin, é claro que eu estou preparado. Só que eu queria já pedir desculpas de início, pois a humilhação vai ser tão grande, tão grande que vai dar dó. É isso que nós vamos ver. Escolha o seu personagem para a batalha. Tem vários. Eu gostei muito desse macaco robô. É muito fera. Tem o ursão. Tem a robô policial. Tem esse lutador aqui. Armadura muito fera. O camaleão robô. Beto já me disse que gostou muito desse camaleão robô. Eu gostei muito do macaco, então já está selecionado. Robin, eu estou com o camaleão robô. Esse camaleão muito lindo, verde. E dá só uma olhada. Tem as garras mais afiadas de todo o planeta. Eu percebi uma coisa. Você tem um colar com três dentes de sabre. Isso mostra que você é um grande guerreiro. E outra coisa. O que é isso aí no seu braço, ali perto do seu ombro? É um olho? É um olho. É porque o camaleão, você sabe como é, né? Tem que ficar atento a tudo. Até mesmo as costas. Então é por isso que eu tenho no ombro. Caraca, mas olho no ombro. Essa é diferente. Já o meu macaco não para de pular e tem um bastão. Beto, esse bastão vai ser muito importante para a nossa batalha. Vou confirmar aqui. E agora eu vou escolher o mapa onde eu vou me vingar. Ah, qual que você vai querer? Nós temos aqui um ringue de luta. Tem a fábrica secreta, mas eu quero no Velho Oeste. É aqui que vai rolar a nossa batalha. Então bora, Robin. Camaleão ou macaco robô? Quem vai vencer essa batalha? Façam suas apostas. Eu tenho que ganhar de qualquer jeito. Começou. Esse sou eu. Já chego dando pirueta, pegando meu bastão. Ih, olha aí o Beto. Sou o camaleão robô. Não tem coisa melhor. Vai começar. Vamos que vamos. Uhul. Opa, Robin. Calma, calma. Aqui é só o início. A gente já treinou. Vou falar bem a verdade aqui, porque senão ia passar muita vergonha. Vem para cima, Robin. O problema de eu lutar com o Robin é que daí ele só vai querer ficar partindo por ataque. Eu tento fazer algo mais planejado e estou passando vergonha. É, Beto. Eu tenho que fazer de tudo para te vencer aqui. Eu já fui humilhado em vários desafios. Eu não quero perder de novo, não. Opa, opa. Olha só. Ih, rapaz. Tem umas combinações também que a gente pode fazer. Só que daí tem que ser mais inteligente. Já estou passando vergonha. Não acredito. Não acredito. Toma, Beto. Vou usar meu especial, hein. O especial é muito fera, porque eu crio um clone das sombras. Meu, não acredito. Ah, não. O que é isso? Não, não, não. Tem algo que tinha errado. Robin, Robin. Está errado isso aí. Beto, consegui aqui a vitória, mas não acabou. Eu tenho que ganhar mais uma para ser o campeão dessa batalha. Vem para cima, então, Robin. Você não é o bom? Olha aí. É o clone das sombras. É muito fera. Ih, o que você faz muito, Robin, quando eu estou vazando, é você tentar me atacar com esse clone. Seu maldito clone. É literalmente um clone das sombras. Olha aí. É o seu especial, não é não? É o meu especial, sim. E, Beto, a gente tem a defesa, mas a gente não pode ficar usando defesa o tempo todo. Ela acaba se quebrando se tomar muitos golpes. Isso, é verdade. E agora está na hora do meu especial. Eu uso essa garra, só que eu errei. Calma aí. Toma. Esse foi o especial? Não, não foi o especial. Que isso, aí também não, né? Quebrei a defesa. Quebrei a defesa. Ah, não. Ah, agora você vai tomar o especial. Calma aí. É que tem que mandar no corpo. Maldito. Agora você vai ver. Ah, gastei à toa. Errou o especial e tomou o meu logo em seguida. Estamos empatados. Não. Vai, eu vou... Vai. Nossa, não acredito. Por um tiquinho. Nossa, olha a minha vida. Eu consegui. Uhul. Tem que comemorar, tem que comemorar. E aí, Beto, você quer uma revanche com os mesmos personagens? Ah, não. Vou ter que mudar. O camaleão, ele me traiu. Mentira. Por culpa minha, mas eu vou melhorar. Calma aí, olha. Interrompi a batalha para avisar para vocês que o Metal Revolut é de graça. Está aqui na descrição. Baixe o jogo e desafie os seus amigos, você também. Eu acho que dessa vez, talvez o ursão. Beleza, Beto. Vai com o ursão, que eu já vou pegar aqui esse lutador. Beto escolheu o ursão e eu já peguei esse lutador, que é faixa preta, hein? Eu estava com o macaco, eu achei ele incrível. Aquele bastão é muito roubado. Fala sério. Não, não tem nem o que falar. O pior é o clone, eu diria. Porque o clone vem para cima. E aí, eu tenho que ficar desviando para trás. Beto, eu vou deixar você escolher o mapa onde eu vou te vencer mais uma vez. É o mercado de peixes, Robin. Se prepara. Estou de ursão. O ursão é muito grande, parece ser bem resistente. Vamos ver a apresentação. Olha eu aí. Olha o Betão. Caraca, o ursão está se achando, hein? Está se achando demais. Eu já vou chegar no chute, ó. Ô, chute, ô, chute. Opa, eu estou desviando. Não, não deu certo. Vai, eu vou jogar sério agora. Vem para cima, Robin. O meu especial é o mega chute, cara. Ah, que isso? Não, o meu especial, pelo menos. Toma, ô, louco. Eu sou tipo o Sandy lá do Onipice. Eu luto usando apenas as pernas. Não, você vai ver, Robin. Calma aí. Agora sim. Agarra. Isso. Ursão safado, toma. Ah, não. Toma. Ah, meu especial. Não dá para fazer um ataque corpo a corpo aqui, não. Eu tenho que ficar atacando de longe, que esse ursão é perigoso. Não, eu vou para cima. Toma. Eu estou só carregando meu especial e atacando de longe, Beto. Você não percebeu, não? Ah, não, cara. Calma aí. Agora você vai ver só. Agora o cara brincou com fogo. Será? Será que agora o Beto vai se vingar? Ah, calma aí que agora vai ser agarrão e vai ser especial. Sorte que o especial do ursão é um pouco lento, então dá para desviar. O cara está carregando especial, acho que eu não sei, né? Toma aqui, ursão. Beto, olha lá para isso. Está muito difícil defender os golpes do cara. O cara é muito chato. Parou, parou, parou. Espera, vai lá para trás. Dá uma olhada. Tem um construtor ali, de boa. Tipo, a gente brigando aqui, quebrando o pau e ele ali. De boa, tranquilo. É, vai ver o construtor lá, Robin. Vai lá ver o construtor. Eu estava prestando atenção no cenário. O Beto aproveitou para me vencer. Não, agora você está frito na minha. Nossa, mas é porque esse especial não vale. Esse especial é muito roubado. Você teleporta, cara. Você vem para cima. Eu vou para o outro lado. Se liga. Não dá. Eu vou defender como? Ah, não. Vamos agora resolvendo o desempate, Robin. Está na hora de resolver essa grande batalha. Vamos que vamos. Bora. Nossa, que isso. Vou ficar recuado, né? Não sou maluco. Não, e eu tenho que ficar indo para cima, que nem doido aqui. Sim, porque senão eu carrego especial e acabo com você. Maldito. Agora você vai ver. Eu vou agarrar. Não, não. Ah, é? Então? Quase. Ah, me agarrou. Que mentira, que mentira. Que raiva. Levanta aí. Levanta aí. Toma. Maldito. Vai, vai, Ursão. Agarra. Isso. Mas o soco do Ursão está tirando muita vida. Nossa, que vacilo. Não. Ah, vai ter que montar na próxima, Robin. Esse personagem é muito apelão. Não dá, velho. Muito apelão. Eu tive a sorte de escolher personagens com habilidades especiais incríveis. O macaco cria um clone das sombras. E esse aqui faz um teletransporte. É incrível. Gostei muito. É, tem também as combinações de golpe, cara. Nossa, agora você vai ver, Robin. Eu acho que eu vou com o robô lutador. O robô que eu usei? Ah, não. Você vai com esse amarelo. Sim, é isso mesmo. Eu vou com ele. E eu vou testar o camaleão. O camaleão que tem um olho no braço, tem garras. Agora eu escolho, eu escolho, Beto. Vai ser aqui, ó. Nossa, na arena, vai. Na arena, porque aqui é batalha mesmo. Cheguei. O camaleão verde. Gosto muito de verde. Combina muito comigo. E olha aí o Beto. E eu? Ó, cheguei mandando beatbox. Caraca, o Beto tá com um cinturão ali de campeão de luta, hein? Será que é campeão mesmo? Vamos ver se não é, não. Nossa, que isso. Nossa! Parabéns aí, Robin. Mas olha... Opa! Ai, como é bom pegar personagem apelão, né, Robin? Que ladrão vai ficar só nessa? Toma. Ah, o problema é que você pode quebrar, né, meu ataque. Mas toma aí meu especial. Aquilo é especial ou é poder comum? Não, é poder comum. Esse é o melhor. Ah, é um soco de fogo. Que roubado. Ah, não. Eu protesto. Vem cá, vem cá. Vem cá. Toma. Ah, boa, boa, boa. Vai. Foi bom. Nossa, vou acabar com o Robin. Vai, vou parar. Que isso, cara? Nossa! O cara ganhou ainda. Como? Olha a minha vida. Não, não, não. Que isso, que isso. Olha a minha vida. Ah, não, Beto. Vai ter que usar seu poder máximo aí faz de tudo, porque tá difícil pra você, hein? Aqui no Metal Revolute eu que mando. Ah, não. Que isso. Você tá louco? Nossa, tava recuando ali, mas chega uma hora que tem que atacar. Não dá. Eu acho que a pior parte é recuar, porque eu já tentei recuar muitas vezes e só quebrei a cara. Calma. Não! Boa. Nossa, mas tirou muita vida minha. Tô sendo humilhado. Levanta! Vai! Ah! Não! Boa, o cara trocou lá do certo, mas não vai durar muito tempo, não. Quase, hein, Beto? Quase. A vida ficou muito baixa e agora é hora do desempate. Nossa, o bom é que eu volto com a barrinha da partida anterior. Então, Robin, ó. Ah, mas errou! Errou! Ah, então é assim, então. Errou, então. Que isso? Vai! Boa! Vai! Opa! Quase! Não! Cadê o soco de fogo? Ih, só foi eu falar. Não! Que soco de fogo, Beto? Não usa ele não, não usa ele não. Ele é ruim. Não, que isso? Para de fugir, rapaz. Esse Robin é muito fujão. Não! Chegou a hora de ser derrotado, hein, Robin? Se liga que em 2022 vai estar rolando Star Series, um campeonato do Metal Revolution valendo 10 mil dólares. Fica ligado, hein? Agora eu vou pegar o meu personagem preferido, que é o macaco. E você continua com esse lutador aí, Beto. O do punho de fogo. Ah, tá nervoso então, né? Se quer que eu continue, ele tá nervoso. Não, agora é pra resolver, Beto. É a batalha definitiva, pra mostrar que aqui eu que sou vitorioso. Então bora então, vamos agora. Ó, pera aí. Agora vamos em um mapa diferente. Que tal esse aqui desse robô com esse olho bizarro? Vamos lá, no mapa do Exterminador do Futuro. Vamos lá. Acabei de chegar para mais uma batalha. Essa daqui é a batalha final. Vou sair, campeão. Obrigado a todos que torceram por mim. O Beto chegou aí, ó, fazendo o beatbox. Ele tá fazendo o beat do campeão, porque aqui eu vou vencer. Que dó, hein, Robin? Você pode ter até um macaco de fogo com essa habilidade apelona maldita, mas eu tenho meus golpes de fogo. Nossa, calmou, calmou. Que isso? É só clone das sombras. Nossa, eu tô com um pouco de medo pra avançar. É por isso que eu tô ficando tão pra trás. Que isso, Beto? Vai ficar recuado aí? Então toma clone das sombras. Nossa, não dá. Quebrou minha defesa, cara. Agora você vai tomar. Agora você vai tomar. Não. Levanta. Vai. Não, maldito. Ah, não. Calma, calma. Eu tô tenso, eu tô tenso. Ah, ele vai mandar especial. Eita, eita, nós. Eita, eu não acredito nisso. O Beto me venceu. Eu tô ficando preocupado. Tô preocupado demais. Toma. Uh, quebra minha defesa, cara. É muito golpe. Vou pra cima. Não, não. Não. Ah. Tô concentrado. Tô concentrado aqui. Não dá pra ficar falando muito não. Tem que ter um golpe, Robin. Seu golpe, você tem também um golpe tipo o meu, o punho de fogo. Que é o seu rod... Quando você rodopeia aí. É tipo o meu golpe de fogo esse seu rodopio. Sim, ele é muito roubado, né? Dá pra atacar de longe. Sim, sim. É esse o ponto. Ah. Vem cá que eu não mandei meu especial. Ah, não. É agora, é agora. Agora eu tô tenso. Agora eu tô tenso. Tá no finalzinho da vida. Nossa, que isso. Ah, cara. Não acredito. Vamos desempatar isso agora. É agora, e é agora. É o final, é o final. Chegou o grande momento. Ah, para de fugir, maldito. Você só foge pra esperar seu golpe, né? Eita. Boa, boa. Agora vai ficar nisso aqui a luta. Não vai não. Toma! Nossa, o cara tá me humilhando agora. Que isso. Olha se eu resolvi isso agora. Sai, sai com esse peixe de fogo pra lá. Nossa, eu perdi uma especial. Não dá. Eu acho que descobrimos o mais apelão de todos aqui. É um macaco com certeza. E aquele do chute também, Beto. Você podia ter pegou ele, cara. Verdade, né? Verdade, né? Essa aí eu vacilei. Não! Já era. Já era, Betão. Jogou muito bem. Mas eu tinha que ganhar em algum desafio. E foi aqui no Metal Revolution. Mas e aí, Beto? Vai deixar barato essa vitória? Eu venci muito mais do que você, hein? Você acha que vai ficar assim mesmo? Olha só, Rob. Meus parabéns. Mas você acha mesmo que vai ficar assim mesmo? Não vai. Vamos terminar isso no meu canal. Vai ter a revanche lá. Não vai ficar barato. Beleza então, Beto. Ó, nem vou me mexer. Porque agora a revanche vai ser no canal do Beto. E o vídeo dele tá aqui na tela final. É só você clicar pra tá assistindo aí. Será que o Betão vai me vencer? Eu tô treinado. E eu vou escolher o macaco robô. Eu tô treinado.